Que piada estúpida faz você rir até hoje? Eu trabalhava em um zoológico e um dia o gorila morreu de velhice. O problema era que era o único gorila do zoológico e ele não era muito lucrativo. Mas ainda assim era muito popular. E o zoológico não tinha condições de ficar mais um dia sem o gorila. O dono do zoológico veio falar comigo e me ofereceu 200 reais extras por dia para eu me fantasiar de gorila até comprarmos outro. E com certeza eu aceitei. E muito rápido eu virei a atração mais popular do zoológico. Todo mundo queria ver o gorila parecido com o humano. Quase um mês depois a minha popularidade como gorila foi caindo e o dono do zoológico começou a exigir que eu chamasse mais atenção do público. Então numa tentativa de chamar a atenção das pessoas eu escalei até a jaula dos leões e fiquei pendurado na grade da jaula. Aí do nada uma multidão apareceu e todas as pessoas pareciam apreensivas e agitadas. Após alguns segundos eu senti minha mão escorregar e não conseguia mais segurar. Entrei em desespero. Caí na jaula e comecei a gritar Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! No mesmo instante vem o leão correndo super rápido na minha direção. Ele me derrubou no chão e sussurrou Cala a boca ou vamos ser demitidos! Alguém me ajuda! Obrigado.